Música 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 Porto para nós, se fornecer na casa e você vai pagar para o fracasso, ou ficar ou correria nosso Não, 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 não. A gente vai ter. A gente vai ter aqui em sua casa. A gente não tem aqui. Eu fico de surpresa aqui não tem que ter muitas minhas novas. A gente vai manter o bazar as minhas novas. Não, não. Aqui vai ficar na minha casa. Vamos para a casa em sua casa. Sim. Vamos para a casa. A gente conheceu tanto. Por que eu estarei a casa em casa? Você está aqui? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Oi, mãe. Mãe, você é bom? Másalá, você é bom? Você é bom, mãe. Sim, eu não sei. Você não é tão bom? Não, mãe. Não é tão bom. Você é bom? Não, não, não. Vamos, vamos, vamos. Quais, mãe? Eles falam que eles falam. Quais que eles falam? Você não sabe, vamos fazer isso, eu não digo, não se perdoe. E isso é assim, mas não existe nada. Não tem nada, vamos dizer. Não, não tem nada, não tem nada. A gente não vê, a gente não vê. O que? A gente não vê a gente? Isso é? A gente or que ela está aqui? Olha, eu sou aqui. O que é isso? não estou dando nada porque eu não posso fazer isso porque isso é muito difícil, eu estou fazendo isso em torno de uma vez em um lugar eu não sei que isso, eu vou falar só que você não sabe, não sei você me ouviu bora, vamos lá vamos, 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 vamos vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí. O que é que é? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A ver. Nós somos nossos customers, nós somos nossos clientes. Nós vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá. Nós temos aqui, e vai lá. Vai lá. Jovem e favorita Estes aqui os porfusos Estes aqui estão죠? Em uma vez que não estás Estes aqui todos mesmo Vamos irmos no espaço Nós estamos vivos Nós vamos ver nossos viveres Lemos e não vamos Olá, não vamos vir Vamos fazer isso Não vamos, vamos Vamos ficar aqui Vamos não ir para nós Vamos ver Vamos viz de tudo O mundo quer que eles não O mundo querendo O mundo querendo